assim, Iraldo uma pessoa que está em night in print entendeu, assim seu nome caducou, passou 5 anos ela não negociou, esperou o nome limpar depois de 5 anos ela depois que limpa 5 anos ela já pode solicitar um cartão de crédito assim, a revelia, entendeu logo assim, após que passou 5 anos o nome limpou, tem chance de ser aprovado? mas é limpou por, tipo, caducou isso, caducou após 5 anos, caducou ela não pagou, entendeu, não entrou em acordo com a instituição, o nome ficou passou 5 anos, limpou, né aí a pessoa acha que já pode, entendeu meu nome limpou, não está mais no Serasa não está mais no Boa Vista entendeu, vou solicitar o cartão de crédito meu nome está limpo não tem porque o banco não me negar será que é aprovado? gente, é o seguinte tem muita gente que tem essa mentalidade e hoje, se você quiser, você já pode fazer essa pergunta tem essa pergunta aqui do lado que a gente vai responder para você olha só eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso pessoal quando o nome limpa ele sai só dos birôs por exemplo, se você estava devendo o Itaú e passou 5 anos saiu do birô de crédito você continua devendo o Itaú como é que você vai lá no Itaú pedir crédito para o Itaú ou para alguma empresa que pertence ao Itaú não esse dia alguém falou para mim não, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que eles só podem cobrar até 5 anos e tal não lá nos birôs de crédito só aparece até 5 anos 5 mas você continua devendo Itaú, o BRB, o Banco do Brasil seja qualquer instituição que for você continua sujo lá dentro provavelmente você não vai conseguir crédito lá você pode conseguir em uma outra instituição outra mas lá você não consegue não principalmente no Itaú consegue não se conseguir pode me procurar que eu vou mudar minha opinião depois disso nunca conheci ninguém eu conheço pessoas que pagaram fizeram um acordo lá pagaram os valores que eles pediram no acordo mesmo pagando pouco eu mesmo fui um eu fiquei devendo o Itaú já devido Itaú duas vezes uma em 2015 parece quando eu fui casar e outra em 2017 dois anos depois e aí eu paguei em 2018 essa dívida já estava no valor de quase 3 mil reais só que quando eu fui pagar o Itaú me deu um desconto eu paguei algo na casa dos 900 reais dividido ainda em quatro vezes passou em 2018 2019 final de 2020 eu comecei a ser aprovado nos cartões do Itaú mas não fiquei devendo não eu acho muito difícil a pessoa ficar devendo uma instituição principalmente Itaú e Bradesco e você conseguir ter alguma coisa lá porque fica no registro fica lá dentro do sistema o resto da vida não é que você chega lá que você coloca o seu CPF a moça já faz eu acho difícil acho improvável e assim né também tem que reconstruir todo aquele perfil aquele histórico ali com a instituição para você poder entender ou voltar ali e ter credibilidade ali e a instituição confiar em você e ali poder começar a ceder limites entendeu para você aprovar você uma linha de crédito para você mas realmente entendeu assim eu também fiquei na de frente com o Itaú entendeu foi em 2009 entendeu fiz caí naquela desgraça de de fechar um acordo com a Recove que é muito penosa a Recove entendeu e só voltei a ter crédito com o Itaú foi em 2021 entendeu foi em 2009 quitei entendeu 12 anos através da Recove só em 2021 que eu voltei a ter crédito com o Itaú olha só como é penoso ali em 2018 quando eu cheguei aqui no estado do Goiás eu fui trabalhar numa empresa e a empresa que eu estava que eu entrei ela estava migrando né a empresa a folha de pagamento dela estava migrando do 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 Banco do Brasil para o Bradesco e eu não tinha conta no Bradesco tinha uma conta no Bradesco mas eu não movimentava ela porque eu já tinha devido eles eu estava naquela momento em renegociação eu me lembro que fomos a agência a agência foi fechada só para os funcionários da nossa empresa só para para os funcionários era muito era mais de 300 funcionários para a gente para abrir as contas novas no Bradesco para receber e aí eu tinha uns dois ou três amigos que até hoje a gente tem vínculo com uma amizade todos eles um deve o Banco do Brasil outro deve o Itaú na época mas só isso entendeu eu percebia que na hora que a gente ia abrir as contas o comportamento do da atendente que estava atendendo a gente lá estava oferecendo isso 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 e isso para eles entendeu mesmo eles tendo nome sujo em outras instituições Bradesco não nunca tiveram contato com Bradesco ah senhor fulano a gente a gente uma vai aqui colocar na conta do senhor aqui um cheque especial de tanto se eu quiser a gente pode liberar um cartão de crédito de até valor tal quando chegou eu lá que eles lançaram meu CPF a moça só me deu os papéis não me ofereceu absolutamente nada não me ofereceu nada ela só disse eu ataquei os papéis para você assinar de abertura de conta então ali eu pude entender que o seguinte mesmo eu estando em renegociação com Bradesco e já se passaram cinco anos e eu utilizo o Bradesco ainda nunca mais eu consegui nada sobre isso inclusive tem até um amigo meu que fez um vídeo se eu devia o Bradesco uma vez eu consigo ter crédito algum dia na vida e se você for olhar os comentários do vídeo dele a maior parte das pessoas pelo menos dos quase mil comentários que tem lá pelo menos uns 700 dizendo que já deveram o Bradesco lá na década de 90 e até hoje não conseguiram ter absolutamente nada então assim toma cuidado gente se você for usar o seu crédito usa com consciência eu sei que tem momentos que acontecem tragédias na vida da gente infelizmente a vida é assim e você não tem dinheiro aí você corre lá eu nem te julgo é normal mas tem gente que gasta dinheiro por impulso tudo que ele vê ele compra vou comprar isso quando chega no final do mês que chega a fatura não tem condição de pagar como é que faz? é verdade entendeu e assim né se a pessoa caiu ninguém fica entendeu inadimente por que quer porque passou alguma dificuldade ficou desempregado então assim é erguer a cabeça entendeu correr atrás do prejuízo assim que for possível entendeu tentar entrar em acordo com a instituição eu conto antes de você limpar o seu nome é melhor porque a instituição entendeu ela não quer que você fique devendo ela quer recuperar aquele dinheiro ali nem que você se você devia mil se pagou se pagou cem e ela te deu noventa por cento de desconto mas ela quer receber alguma coisa de volta entendeu lógico que você fez um acordo ali ela te deu um desconto bem generoso sabe que você vai ficar na geladeira daquela instituição ela vai te botar na geladeira entendeu vai te botar na geladeira ali vai demorar assim um tempo como aconteceu comigo com o Itaú olha só em dois mil e nove só voltei entendeu a ter crédito no Itaú em volta em 21 2021 eu fiquei na geladeira esse tempo todo com o Itaú entendeu mas eu voltei a ter crédito com o Itaú a mesma coisa acontece com o Bradesco entendeu dependendo tudo depende de cada caso o banco ele vai analisar a sua situação numa hora oportuna que ele achar que é a hora que ele poxa o fulor ali o anjo entendeu tá com histórico entendeu do cadastro positivo entendeu legal entendeu não vem atrasando as contas entendeu dele o RCR não tem o grau de endividamento não tá comprometendo a renda dele pô vamos ceder um crédito o cara ela vai liberar entendeu um crédito pra você mas na hora oportuna entendeu pra instituição não é pra nós é pra instituição entendeu é bem é bem complicado bem complicado mesmo é basicamente você já tinha já tinha um grau né dentro da instituição e agora o que acontece é que simplesmente você vai ter que reiniciar o seu você vai ter que reiniciar o seu relacionamento do zero né eles vão te dar sei lá talvez exista algum tipo de meta vamos deixar ele tanto tempo assim 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 e vamos observar vamos não vamos que eu falo assim sistema né porque cada cada banco tem um sistema eles investem num sistema é um sistema informativo né que são computadores que são robô que acompanham aí a vida financeira e talvez principalmente nesses momentos assim que a gente tá vivendo de alta inadimplência possa ser que esses robôs eles ficam sempre dizendo ó ele tá em risco ele tá em risco aí automaticamente já bloqueia não deixa você ter acesso a nenhum tipo de produto nem pelo pelo seu aplicativo muito menos pela agência então é peso de tempo pra esse tipo de pessoa ir na agência é muito engraçado quando a gente vai na agência pedir algum aumento de limite ou algum produto né que vai se pedir um crédito tu já reparou como o gerente olha pra gente cara o gerente ele só quer te ofertar entendeu te vender produto do banco entendeu ele só quer ver o nosso o vosso reino que é quando você vai pedir um aumento de limite que você vai pedir alguma coisa ele deixa eu ver se eu cadastro aqui ele olha pra lá olha pra cá desfaça e diz que o sistema não aprovou é ou então ele faz pior ele não eu tô vendo aqui que o score do senhor interno tá baixo se eu conseguir melhorar o senhor tem que levar aí um título de capitalização vai empurrando só vai empurrando um produto é porque além de ter além de ter o score dos bilhões de crédito pra ter o score da instituição olha só tem tem a conciliação interna isso então assim é muita coisa que acaba dificultando a pessoa de conseguir um crédito eu sei que hoje em dia tem muita gente que tá passando o problema por muitas necessidades dificuldades na vida mas assim a gente tem que lembrar que o crédito aquele limite não é nosso é da instituição entendeu a gente não só usando ali a gente tem que chegar ali no final do mês fechar aquela fatura pagar aquela fatura ali entendeu então assim é um limite que é temporariamente seu porque naquela data definida pra quitar aquele valor na fatura você vai ter que devolver entendeu pro banco então assim e isso acaba tendo a gente a gente pensando que eu tenho um limite de 10 mil de 20 mil de 30 mil é meu vou usar e você acaba usando ultrapassando os limites né e quando chega a fatura que uma hora vai chegar fica difícil de quitar aquele valor bem alto tem